E aí galera, beleza? Meu nome é Bruno Gonçalves, estamos aqui para mais um vídeo. Então assim, você já deve ter reparado que eu falo bastante sobre conceitos, não sobre exercícios, escalas, coisas do tipo. Então hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, eu vou falar sobre os meus exercícios preferidos para treinar técnica, tá? E assim, são exercícios que me ajudaram muito, alguns eu ainda faço, outros eu já deixei de fazer, mas aí o meu top 3 de exercícios de técnica, os que eu mais gosto, os que mais me deram resultados, os que mais me ajudaram, principalmente para palhetada alternada, tá? Que eu sempre fui muito fã de palhetada alternada, eu gosto de sweep também, mas esses exercícios são mais voltados para palhetada alternada, sincronia entre as duas mãos e troca de cordas com a palheta, beleza? Vamos lá? O primeiro exercício eu tirei de um DVD instrucional do Paul Gilbert dos anos 80, na época ele usava aquelas franjinhas aí embaixo do braço da guitarra, e ele me ajudou pra caramba com a velocidade da palhetada alternada e com troca de corda, tá? Então vamos dar uma olhada aqui como é o exercício. Essa é uma repetição do exercício, tá? E aí o que eu faço é que eu fico repetindo várias e várias vezes. Você pode observar que o exercício tem seis notas, então o que isso quer dizer? A gente sempre vai começar com a palhetada no mesmo sentido, seja para baixo, seja para cima, tá? Então eu gosto de começar para baixo, para a palhetada ficar no inside, né, dentro das cordas. Tem gente que gosta de ficar, de começar a frase para ficar palhetada para cima, aí vai bem de gosto. Independente disso, a direção que você começar o exercício é que você sempre vai tocar a primeira nota, beleza? Então, esse exercício é bem legal. Dá para você pensar ele em tercina, cestina, sem deslocar o tempo, e em semicolxia, se você quiser deslocar o tempo, tá? Em tercina ele fica assim. Em cestina ele fica assim. Em semicolxia, ele fica assim. E o que é legal de você fazer nesse exercício? Mudar a digitação, tá? Então aqui, por exemplo, a gente está usando a digitação 1, 2, 4 na segunda corda. Você pode fazer ele usando 1, 3, 4 na segunda corda. Vai ficar mais difícil. Pode incluir aberturas. E uma coisa que eu gosto de fazer, que eu quero passar para vocês por último, é fazer o exercício ao contrário, tá? Então, começando totalmente invertido. Em vez de fazer uma nota na corda de baixo e 5 na de cima, a gente faz uma na de cima e 5 na de baixo. Beleza? Então esse aí é o meu exercício favorito de técnica de todos os tempos. Uma coisa muito massa que você pode fazer nesse exercício é usar as digitações da escala maior para vocês se locomovendo pela horizontal, tá? Se você conseguir enxergar essas escalas, saber onde as notas estão, dá para você fazer que nem eu fiz nesse último exemplo, né? Trocando de formatos, descendo o braço. Se você curtiu, se inscreva aqui no meu canal, deixa o seu joinha, dá um comentário, dá uma sugestão, uma crítica, um elogio. Fica à vontade para deixar tudo nos comentários. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vai aparecer no final do vídeo. Você pode me acompanhar lá sempre no Instagram, no Facebook. Beleza? Valeu, galera. Até semana que vem.